Chocou da fujo A ponte arrebentou a cachaça É farra no sítio, cachaça e paredão Se a polícia chegar da ponte não passa não É farra no sítio, respeito de infanteiro Com a mulherada eu gasto meu dinheiro Com a mulherada eu gasto meu dinheiro Com a mulherada eu gasto meu dinheiro Tá todo mundo bebo, tá todo mundo bebo Com a mulherada eu gasto meu dinheiro Com a mulherada eu gasto meu dinheiro Tá todo mundo bebo É farra no sítio, cachaça e paredão Se a polícia chegar da ponte não passa não É farra no sítio, respeito de infanteiro Com a mulherada eu gasto meu dinheiro Oh, latino Oh, latino